Está começando o LULU TC, o maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Pois hoje eu vou derrotar ele tal qual o Majin Bu derrotou o Babidi naquela cena fatídica transformando ele em biscoito e falando vou te comer, vou te comer, vou te comer, três vezes! O pessoal tem que fazer isso toda vez que... É isso! Tem que ir só pra uma vida gravar do lado! Humoristas, gente! Humoristas! Já tá valendo, né? Acho que tá! Porque ele dá... aqui é assim, ele dá o hack e rala porque não pode ficar muita gente pra ver! E aí, beleza? Tudo bom? Opa, como é que tá? Tranquilo! Tranquilo! Vai derrubar a parada a nós, mano, isso foi caro, mano! Vamos começar, então? Hã? Vamos começar? Já tá começando, cara! Quero começar, mano! Só tô bolado com uma parada! Eu tenho 47 maneiras de fazer você rir! Não, não! 47, eu gravei! Sempre que tu vai lá em casa, eu faço rir, eu vou gravando! Isso aqui faz exaurir, isso aqui faz exaurir, isso aqui faz exaurir! Eu tenho uma lixinha, um puro que te faz rir! Eu nem comecei, você já quer rir, já vou anotar mais uma! É falar o que te faz rir, te faz rir! Mas eu vou começar aqui só pra... Segura isso, na moral, isso eu não tô aguentando! Não, não, por favor, por favor! Por favor! Só tô bolado! Por favor! Só tô bolado! Não, tranquilo! Porque vomitaram no meu carro! Tu interna aí, hein? Vomitaram no meu carro! Depois eu vou chegar pra como é que eu vou entregar pra minha tia o meu carro vomitado! Eu vou pro drama quando me dá vontade de rir e começo a chorar, olha! Eu vou evitar o meu carro. Deixa eu fazer só uma só, então, antes de fazer a turria. Não, vamos jogar. Posso? Pode. Por que o homem acha que pode ser cover do Elvis? Não sei. Porque ele comprou um Tom Pet. Saudade. Hummm. Hummm. Hum... saudade. Agora já foi. Ai! Ai! Qual é, Zão? Qual é? Tá melhor? Zao. Calma aí, cara. Eu morri, mano. Porra, que... Eu queria ser teu médico. Imagina, morrendo, infartando... Eu vou morrer mais, cara. Derrubei os bagulhos dele. Tá bem, cara? Tô, tô bem. Cara, tá bem não, mané. Tá sério, eu nunca tive... Porra, não! Porra, tô com dor. Eu fui, cara. As pernas pisadas, velho. Como foi, Zão? Eu rio, eu rio, eu rio. Cara, tem chefe pelo menos eu nem uma, cara. Qual é o cantor favorito da vovó? Bonetinho. Agora não tem risada não nesse momento, porque me deixaram no sofrimento lá fora, igual a Yusuke treinando com a Mestra Genkai. Então, risada só no quadro. Pimenta! Estou muito bom, meu irmão. Ficou triste, de repente vim todo animadão aqui, com um repentista do humor. Quer uma tangerina? Caraca, você adivinhou que... Quero. Eu não posso comer tangerina não, que eu me cago. Aí eu dou às outras pessoas, porque elas podem ter o mesmo problema que eu tenho e não saberem. Obrigado. Você tem tipo uma mochila de tangerina que você passa distribuindo para as pessoas? Também. E a minha ficha. Sua ficha? É, que eu fiz uma ficha. Ah, tá. É bom que eu não consigo enxergar aqui. Tem piadas e imitações. Tem duas imitações aqui, que são as únicas imitações que eu sei fazer. Gostaria de ver uma. Eu posso ver uma? Por favor, por favor. A primeira imitação... Coisas assim, pontuais a imitação. Tá. Raul Gil... Chamando Robson Monteiro. Sábado, 14 horas. Ai! Gostei. Gostei. Posso começar? Por favor. Ele fala assim... Vem aí! Robson Monteiro! E a... E a segunda? Ah, tá. E as 14 horas. Aí fica a critério de quem quiser entender. Sabe o que que eu tô... Eu tô descobrindo que eu não sei comer tangerina. Tá vendo aí? Você pode ter o mesmo problema que eu e comer e se cagar. Mas é difícil assim de abrir? Quando eu pegava sempre já tava aberto. Pois é. Essa tangerina aí é daqui do Rio de Janeiro. Ah, é antifurto. Tem mecanismo antifurto. Você tá abrindo ela assim, pelo lado também, né? Que é uma coisa assim, você tem que ver se você tem algum traço de sociopatia. Se você come a coxinha pelo outro lado, abre a tangerina pelo outro lado. Posso fazer minha segunda imitação? É porque eu quero aquelas... Eu só tenho essas duas. Por favor, faça. Só a única coisa que eu sei imitar é outro apresentador. O cheirinho é bom. É, demais. O outro apresentador que é Gugu. O que ele faz? Assim. Corre! Tá dormindo. Tá dormindo, pô. Gugu dormindo. Gugu dormindo 14 horas. Eu gostei. Ficou no Beach Park. Tá ligado que a gente foi no Beach Park, né? Não. Por que ele sabia? Tá achando que eu sou algum vampiro? Que eu sei das coisas? Lestatist, entrevista com o vampiro. Ele sabia das coisas? Ele sabia. Lestatist e o outro lá era Tom Cruise e Brad Pitt. Eles eram o Léo Dias do vampiro? Brad Pitt que fala Golami. Golami. É. Italiano. Eu não lembrava disso. Cara, tá me dando muita agonia. Tá parecendo um enigma que eu tenho que desvendar. Eu vou te vencer. Nesse aqui? Na tangerina. Você vai comer, vai se cagar e vai rir. Você sabia quando a pessoa morre e ela se caga? Porque afrouxa o cu. Ela libera. Ah, droga, quebrei. O intestino. Quebrei. Pois é, tem um... Não, então, tem um quebra-cabeça chamado Hanayama, que é do Japão. Isso aqui tá mais difícil que esse Hanayama. Vocês... Tá uma fruta, Hanayama? É, quase. É porque não é uma tangerina, é uma laranja. Ah, isso era uma laranja? Te peguei. Eu me senti num filme do Shyamalan, que eu começo assistindo um negócio e depois tá todo mundo velho. Gostei. Você sabe qual é o mamífero aquático que é peludo e verde? Peludo e verde? Não sou eu, não. Não, porra, que isso? Tu não é verde? Não é aquático? É peludo. E a dúvida é se é mamífero. Quem é? O Dolph Lundgren. Ele é... Ele é mamífero? Mamífero, aquático e peludo. Dolph Lundgren. Ah... Verdade, gostei. Gostei. Eu vou fazer uma daqui porque eu não vim preparado. Obviamente, como você pode perceber, eu não vim preparado nem pra viver a vida nesse planeta. Tá com a minha laranja. Tô muito chocado. Que era uma laranja eu achando que era uma tangerina. BBB, terceiro e quatro. Ah, mas porra, óbvio. Eu ia sair na primeira semana do BBB. Eu comprei achando que era uma tangerina. Também? É. Claramente é uma laranja. Não tem como ali. O cara chegou e falou, porra, enganei outro. E eu comi uma ontem e descasquei e comi achando que era uma tangerina. E me caguei. Então tu é alérgico à tangerina. Na verdade é só alérgico à laranja. Ai, muito bom. Desculpa, eu estraguei a tua laranja. Caralho, eu comprei achando que era uma tangerina, irmão. E eu comi uma ontem e abri assim. Ficou um tempão também. Eu fiquei um tempão, eu falei. Porra, eu tava lá, a tangerina. Porra. Primeira mendigidinha. Terceira mendigidinha. É a lângua nóis. Uma aroma. Correu o dia inteiro pra ficar fitness. Ai, 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 ai. A vida é um pouco triste. Mas se você não souber viver, você vai morrer. Caralho, porra. Ai! E aí, Fredinho. E aí, tranquilo? Pô, tu lembra da primeira vez que tu foi me assistir? Lembro. Lembra, né? Por quê? Tava rindo da minha desgraça, né? Tava não, cara. Você manda bem. Mando bem, né? Manda bem. Tá ligado que eu tenho 20 minutos falando dessa desgraça que tu me assistiu, né? Tem? Falta de beleza. Ah, é? Eu lembro da piada que te fez rir. Qual? Aqui, minha mãe achava que eu era uma tartaruganismo. Que quando eu saia de casa, ela perguntava, alguém te viu? O mundo não está preparado pra te conhecer, meu filho. Essa você gargalhou, tu lembra? Me dá muito, mano. Papai do senhor te abençoe, tá? Tem mais, se quiser. Tem mais? Quer mais uma? O que é? Tem uma que tu riu bastante também. Qual? Que se colocar uma foto minha no maço de cigarro, a galera para de fumar. Essa funciona também legal. Tô fazendo até hoje, é. É boa. Essa é da Tartaruga é boa, cara. É da Tartaruga é boa. Tu é dublador, tu entende dos negócios também, né? Não entendo, só não entendo de cigarro, mas tudo bem. É você. Gostaria de... Você joga tênis? Ah, quando eu tiro, tô com pressa de jogar em algum lugar. Não, tô vendo no mercado da bandana aí. Ah, da bandana. O jogador de tênis usa bandana? Usa. Isso aqui é para não cair o suor no olho, para ele poder secar a mão. Eu sou bastante, vou usar para isso também. Eu sou, eu sou, eu sou. Achei uma utilidade para bandana. Ele é muito, eu sou bastante. O exaltor não é. O exaltor não é. Bastante. 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 O sofre, o sofre, o sofre. O sofre. Vamos lá. Qual a cantora brasileira também é um inseto? Quem cantora brasileira também é um inseto? Não sei. A Júlia B. Eu não sei quem é a Júlia B. Mas porque a Júlia é a cantora. É porque é B de abelha. Qual é a banda feita pelas costureiras? Qual é? Babado Novo. Eu não sei quem é Babado Novo. Qual super-herói sempre quer mais e mais? Repete pra mim. Pra mim. Repete a pergunta. Qual super-herói sempre quer mais e mais? Não sei. Muito quero fantasma. É boa, é boa. Você sabe o que significa TDC? É uma doença. TDC? Não. Transtorno desmórfico corporal. A pessoa se olha no espelho e se acha muito feia. Você tem isso? Então, fui no médico. Meio? Falei pra ele que eu tinha isso e ele falou que não era, não. Aí eu perguntei. Pô, doutor, eu me olho no espelho e me acho muito feio. O que eu tenho? Ele razão. Ah! O Fred está se dificilando com todas essas piadas aí. Eu também sou feio, mas fica tranquilo. Vamos junto, tá? Quer competir comigo? Não. Eu tô invicto. Tá invicto? Tem espelho na sua casa? Eu procuro não ter. É, já é um bom caminho andado. Vamos lá. Qual a matéria favorita do ET? A Martimática. Cuidinha de estar. Ai, 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 ai! defloça as ruas, vai! Ma, isso é um boi. Mi, protetinho. Ahhhh! É uma música de Alok, velho. Ah! Caralho, meu. Mais um, caralho! Ai, 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 ai! I'm gonna get rid of me now! Ahhhh! Olá, pessoal. Hoje eu tenho um canal do YouTube incrível para indicar para vocês. É o canal de quem é a vez. Tem board games, tem diversão... E, de vez em quando, tem até uns barulhinhos aí que o pessoal fica fazendo, atrapalhando aqui quando a gente tenta fazer, essa é a terceira vez que eu tento fazer a abertura. Ei! Não vou dizer quem foi. Eu tiro muito sal do meu próprio nome, mas minha mãe não gosta. Ela fala que eu tiro sal do meu nome porque eu quero chamar a atenção dos outros. E eu nunca quis chamar a atenção dos outros. Eu sempre quis chamar a Júlia. Que alegria ter você aqui mais uma vez. Quanto tempo, hein, cara? Pois é. A última vez que a gente se viu foi em Porto Alegre, você voltando de Montevideo. Palmeiras e Flamengo. É. Eu não fui, graças a Deus. Eu queria que você me visse mais. Se tivesse sem boné, dá pra ver a calvície. Aí... Mentira, não dá mais pra ver. Não, dá sim. Não, não dá. Dá sim porque eu paguei meia. É porque o doutor Stanley fez a parceria comigo, ele falou assim, eu só faço parceria com o pessoal que tem um milhão de seguidores no Insta. Ele olhou pro meu e falou assim, tem 500 mil, né? Aí fez só a frente. Só a metade da laranja. A metade da laranja. Sabe qual o nome do pai do Fábio Júnior? Pedro. Fábio, pô. Fábio, pô. Ah, por quê? Você sabe qual o nome da avó do netinho de Paula? Paula? Paula. Caralho. Você sabe qual é o nome do meu avô? Do teu avô? Torciro. Torciro. Torciro do neto. Você conhece meu avô? Não, não. A minha avó, ela tá trabalhando agora com edição de vídeo. Sabe qual o nome dela? Dona Edith. Mas eu, aproveitando que eu tô falando de família ou torciro, tô passando um momento legal com meu filho agora. É? É. Tava um tempo atrás e tava muito complicado. A gente não tava se falando. Puta, rapaz. Essa é boa pra que... Aí ele aprendeu a falar e a gente resolveu esse problema aí. A estrela do Davi. É ruim quando tem que dar o gabarito, né? Vamos ler o primeiro tocadinho daqui, ó. Torciro. Qual figura histórica cuidava da beleza de idosos? Davi. 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 Não, qual que é? Davi. Davi. Pega aí, você vai ver. Tem uma tangerina aí. Não, é laranja. Não, a figura histórica que cuidava da beleza de idosos era o Maquiavelho. Maquiavelho é... Me pegou, me pegou. Você pode ir em voz alta também, que... Que Ceará... Que Ceará, não. Que Ceará? É, Fortaleza. Que cereal é agressivo quando escuta a música? O... Sucrílex. Nosso. Senteio cassete. Senteio? E você sabe qual é a comida japonesa que é agressiva? É o temaki. Temaki se fuder. Ai! Eu não... Eu sou neto de japonês, mas eu não manjo muito de comida japonesa. Toda vez que eu vou num restaurante, num que coisa que eu sei que eu peço um combinado. Porque o meu pai, que não se chama Tosiro, me ensinou que o que é combinado não sai carro. E aí eu... Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... O combinado parece número um, parece muito um. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... O Isaú... Tem uma música que eu lembro muito do Isaú quando eu escuto. Ela é recente, ela é nova. Aquela... É... Late coração, cachorro, late coração. Isaú... Opa, puta. Aí veio o latido. É o Fred que acabou com a... Não, não gostei. Late mais, vai. Cara, eu preciso de uma parada. Outro dia, eu tava no... Eu tava no... Na Amoedo. Falando ver coisa de obra de casa. Super irrelevante pra história, mas aí... Do lado, tinha uma... Aquela, acho que é cobase, sei lá, como é que de... Sim, de cara, de pet. E aí eu ouvi um latido. Que era igual a esse latido do Fred. Mas era perfeito, eu jurava. Eu e a Luciana, a gente ouviu esse latido e falou... Caralho, é o Fred. Era um cachorro. A gente não achava que era um cachorro. A gente achava que era o Fred. E vocês mandaram mensagem pra ele? Cara, a gente mandou o Fred e a gente achou teu gêmeo de latido. E aí o cachorro parou de latir. Acabou a história. Não tinha fim. Não era um... Não, era só... Era um stand-up. É porque eu parei de latir pra responder o Marcos. Aí deu isso. Era ele. Eu imaginei ele lá, tipo... Com... Se tosando com um secador. Fala, galera. Beleza. É verdade. É verdade. É verdade. Olha aí. Eita, porra. Super Benedito com berbá. Lembra? Tu lembra disso? Eu, Faustão... Reunião de roteiro. Foi o saco de roteiro antes do Faustão acabar. Aí ir pra Band, né? A gente falou assim, vamos criar uma história em que... É o último episódio do Faustão, só que sobrou um orçamento de 7 bilhões de dólares. E eles têm que convidar e têm que gastar esse dinheiro. A galera ficou assim... Dança dos famosos aí. Eita, boa. Super Tom Cruise. Morgan Freeman. Olha em margem este ano, hein? Olha isso. Era triste. Aí lembra do Erson Capri? Que é o cara que solta no Faustão. Todo... A função do Erson Capri é estranho. O grande Erson Capri, hein? É verdade. Ai! Er... Depois do futebol. Qual é o desenho infantil que fala sobre a economia do seu país? Do meu país? Do seu país. Sentou o Sírio do Norte. A república federativa do torciro. Qual é a moeda da república do torciro? Yen. Yen? Yen. Yen, 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 yen. Qual é a moeda do Japão, Isaú? Yen, 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 yen. Mas você sabe o desenho infantil que fala sobre a economia do seu país? A Peppa Pib. Só porque eu sou palmeirense. Ah, gostei. Qual que é o... Eu já ri, você não sei se você tá ligado. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Já foi. Grande João, meu parceiro. Esquete na área. Esquete na área, irmãozinho. É só você falar o que quer que o Esquete consegue. Você quer rir, irmãozinho? Saudade. Saudade, saudade. Gosto muito das tuas narrações. Eu acho que eu tinha que narrar, ô Pimenta, o Isaú rindo. Uma competição de Isaú rindo. Isaús. Mais... Tá ligado? Vários Isaús rindo. Multiverso de Isaú. É, multiverso de Isaú. Isaú Mago, Isaú Alto, Isaú Baixão Anão. Vários... Imagina, imagina o Isaú Anão. Isaú, Isaú 2. Isaú, Isaú 2. Essa porra não sai da minha cabeça. Eu tô imaginando, cara. Trabalho com o Esquete é forte. Agora eu fiquei imaginando também. Caralho, muito Isaú, moleque. Caralho, muito Isaú, moleque. Meu Deus do céu. Cara, é um Isaú Anão que me quebra. Isaú da Terra, 52. Isaú, imagina, né, rola assim. Imagina, eu fiquei na minha cabeça. Põe... Fica de joelho aí no sapatinho só pra eu ver. Por que que eu fico assim? Caralho, anda assim, porra. Ele tá fazendo só pra vocês, legal. A internet... Vem cá rapidinho, só pra galera não achar que a gente é idiota demais. Sobe aqui da mesa. Sobe aqui, ó. A comida dessa não tem um pouco, não. Mas aí não vão ver que tem... É, não tem coisa fácil. É, pode escrever. Vai lá, valeu, irmão. Frustração da história do Deus. Já se fala um negócio que eu não fali na primeira? Cara, a primeira boca que fez o Isaú rir foi minha. Eu que tirei a virgindade dele. Ah, na verdade, a boca existe porque eu ri de tu, né? Ai! Muito fácil. Como? Vai lá, manda, manda, manda. Qual jornalista vivia reenviando mensagens? Jornalista vivia reenviando mensagens? William Walter. Marcelo recende. Exaú rindo tal qual a caipora sendo encontrada dentro do mato. 100% poder igual a Toguro, dizia o Rakuchô. Coelho é com a risada, né? Que sonho o Pimenta reagindo à minha risada de maneiro. Não, não. Tem que ser você e vários de você, pô. Senão não rende um vídeo pra ele. Mandãozinho! 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 Mas é tudo Isaú, tudo que tem a mesma cara, tá ligado? Que menina Isaú, viu? Tipo um cachorro com a cara do Isaú. Igual Rasbular. Sabe Rasbular? Que fala com a voz parecendo que tá com gás sério devagar. Isso eu não sei. Mas eu peguei a referência. Carai, que doideiro. Mas eu não sei. Eu sou entusiasta da Casa do Lunismo. Eu acompanho anões nas redes sociais. É mesmo? Qual o nome que tu mais gosta? Esse que eu falei, Rasbular. O que tu menos gosta? Eu gosto de todo. Leandro Hassun. Que eu menos gosto. Ah! Um filme? É, o que eu menos gosto é ele. Que não é, né? Um filme, tem um filme que ele é, né? E aí tá errado. Ah, não, né? Ah, não, não, né? Só baixinho, né? Sim. Qual o nome do filme mesmo? Leandro Hassun Anão. Ah, não. Estelando e Leandro Hassun. Ué, cara. Eu ia te chamar pra um filme aí agora. Vem comigo, vem comigo. Que o roteirista trabalhou, né? O que fez a mulher quando ganhou um colar de pérolas? O quê? Ela falou, que jóia. Você sabe? Qual é o Homem-Aranha que faz tudo? Homem-Aranha que faz tudo? Tudo. Tudo que você quiser, ele faz. O Homem-Aranha. Só tem um que faz isso. Faz tudo. Ele faz piso benírico. Faz tudo. É. Lava a louça. É. Pega o lixo no chão. Constrói a casa. Conserta. Faz tudo, tudo. Não tem nada que ele não faça. Não. Falta até teia, né? É. Sobe da parede, cai. Sobe de novo. Não sei. Tobey Maguire. Loira a louça. Tá boa. Isso é boa. Isso é boa. Vai ser top. Como é que esses comentários me quebram, brother? Vem aqui do nada. Ainda estou imaginando na Esaús. Ah, não? Vários Esaús. Vários. É quase tipo o Big Bang, né? Vai explodir o universo, brother. Porque um vai começar a rir, imagina um planeta só de Isaú. Tu chega num planeta e só tem Isaú, tá ligado? Quantos Isaús precisam pra... Vai ter som no universo. Dois. 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 Dois Isaú pra acabar um. Um de cada lá. Um de cada hemisfério. Caramba, irmão. É um perigo pra sociedade, né? Ele é um perigo pra sociedade. Igual a bola de rancor de Baby Vegeta. Ai, 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 ai. A bola de rancor do Baby Vegeta. Tu viu pra refém, eu não entendo tudo, mas eu peguei o Vegeta, tá ligado? Eu já ri. Um Vedita Anão. Um Vedita Anão? Eu lembro de Baby Vegeta que era um Vedita Anão? Tinha um Vedita Anão. Era um Vedita Anão, é. Baby Vegeta. Mas era um bebê? A bola de rancor do Baby Vegeta. Que doideiro. Ele dizia que era bebê porque ele não se conformava de ser anão. igual o Leandro Rossum igual o Leandro Rossum que não é anão e precisou Peter Dickler do Game of Thrones dizer aí você não é anão pare ele parou não parou que já vai ter o dois desse filme ele tinha que ficar fazendo aquele filme de que ele é roubado todo filme lembra desse filme? de quem? Leandro Rossum que ele é roubado todo filme dinheiro acaba ele é roubado aí volta que ele aposta dinheiro incentivando as pessoas apostar e perder o dinheiro igual o Latino em Corrida de Cavalo sabia que o Latino perdeu o dinheiro todo assim a primeira vez que ele ficou antes de antes de ele fazer o plágio de Hoje é Festa no meu apelo ele perdeu tudo em Corrida de Cavalo igual o Thomas Shelby por que ele não fez uma música de Corrida de Cavalo? aí é o gatilho aí ele ia se matar não que fosse um problema é cara lê só uma resumão aí tu continua nessa qual o tipo de queijo mais consumido no mundo reverso? de Stanger Things então tchau pode ler pode ler então cadê qual o tipo de queijo mais consumido no mundo reverso de Stanger Things está escrito Stanger Things? não eu que falei Stanger Things estranha 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 estranhadinha coisa estranha estranestinha aqueles estranhos 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 enfim os travestis não pode não pode qual o tipo de queijo mais consumido no mundo reverso de Stanger Things não sei demogongozola essa é boa essa é boa essa é boa vou segurar a sua mãe deixa eu ver aqui se eu não tirar uma certa já era pra mim brother qual é o documento que não deixa claro quando a pessoa nasceu? a carteira de óbito o senhor não nasceu não toma aqui sua carteira de óbito o senhor não nasceu o cara ainda fala o senhor não nasceu próximo incertidão de nascimento mas a carteira de óbito é melhor eu que não não queria não vai não fala uma história maluca tua eu gosto de história maluca vai toda história maluca toda história maluca ai 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 toda história maluca ai 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 mas toda história maluca cara aqui tu trabalha agora em dobro tá ligado concentra aqui não tem que tá ligado você sabia que uma vez meu irmão numa briga tem uma facãozada no braço de um rapaz como é que você é tristão que não cortou o braço e eu fiquei achando que ele tava fazendo a mesma técnica de rito que ele batossar o retalhador de cortar com o facão sem o lado do fio eu falei isso pra ele ele virou o lado do facão bateu num coco e falou pô eu pensei que o facão tava cego valeu olha a história maluca dele valeu 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 torciro quem torciro? pirraro torciro 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 pode começar aí pode começar é quer falar? riro né riro amaro 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 batista sabia que eu já me caguei numa entrevista de emprego? caralho não nada não nada mas foi como? torciro? não não foi 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 tu tinha comido uma laranja antes? nem tangerina caro black eu não entendi porque eu acho que era o diabo agindo mesmo tu não vai ficar nesse emprego entendeu? aí ele tá com ele uma caganeira mas sabe quando tu tá segurando muito? é uma história verídica mesmo não rinão que eu tava triste no dia foi eu falei assim pô cara não posso sair da sala de entrevista senão vão me chamar eu não vou estar aqui mas o que que eu pensei? pô vou soltar só um pouquinho e vai dar tempo pra vai dar pra dar uma segurada mas aí o diabo escutou tá ligado? quando eu levantei a perninha assim de lado não não perdi eu me caguei ah eu levantei a perninha aqui pra soltar um pouquinho veio tudo isso aí escorreu? eu tava de calça que geralmente em entrevista a gente vai de calça arrumando e eu não fiquei no emprego não mas te contrataram? não chegou fedendo a merda? mas eu falei pra menina não é sempre que isso acontece não pra menina do RH é que tem aquele aquele iogurte proativo achei que com a qualidade que de repente que iogurte é isso? que aí eu passo a tomar né é porque aí solta antes de você ir pra entrevista você tem que tomar então acho que eu tomei por engano que eu gosto muito de é proativo é outro nome né é outro nome né é cara e seu gosto é que que a secretária do papa faz depois que o papa vai terminar os compromissos dele? eu não tô ligado no negócio de igreja católica não é que se eu soubesse eu te falava, entendeu? mas dá um google que às vezes eu te escolho quer ler? quer... quer ler? quer ler pra você? cê quer saber? quer que eu saiba? quer que eu procure? É que eu não me interesso, mas não é que a galera quer saber, entendeu? Você quer falar? Fala. Não, não, não. É que eu não sei, eu queria saber, mas... Vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, exatamente. Vou ler aqui, então. Em que momento do dia seus segredos são revelados? 14 horas. É a mesma hora! E o Raul fugiu? E o Raul? É a mesma hora! É a mesma hora que o Raul Gil chama a Robson! É o Raul Gil, é o Raul Segredo. Vamos revelar! Segredo? Ó, segredo! No esporra do sol. Sol. Como o capitão chega ao restaurante natural? Com as pernas. É, é isso. Navegando. Proceão. Navegando. Navegando, restaurante natural que tem. Navegando. Tem um bagulho natural. Navegando. Tá. Então, essa daqui tem uns negócios em inglês. Lê aqui pra mim. Aí eu vou ver a resposta. Eu vou ver a resposta. Ah, 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 ah. Que pariu, cara. Tudo bom, Marcos? Melhor agora. Você falou que tem um problema de se autodefecar, né? Ai, 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 ai. Auto-defecar! Não parece a pontuação do outro mundo? Você sabia? Você sabe o que faz a pessoa se cagar também? O cu. Uma pedra de crack. Que? Se caga, a pessoa se caga. Quando eu fumo. Quando eu fumo a pedra de crack. Então quem tem prisão de ventre... Fumou um crack para... É, mas por isso que o pessoal está vencendo. Se caga todo. Igual a laranja. Eu tenho um problema. Não com crack, mas a laranja. Vou ler aqui, ó. Fique à vontade. Tá bom? O que o chiclete irritado disse para o outro? O chiclete está irritado assim, puto com o outro. Estava tão irritado que explodiu. Hum, boa. É, gostei. Galvezita contra Madibu, né? Ai! Ai! Ele se explodiu, né? Foi. A toa, né? Porque não adiantou nada. O Madibu votou. Madibu te dá... O que o chiclete irritado disse para o outro? Não sei. Vá se machucar. O que o elefante falou para a girafa? O que o elefante falou para a girafa? Começou. 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 O que o elefante falou para a girafa? Cuidado, hein, mano. Cuidado. Não sei. Não, a delefante não fala. É bem chave, né? Mas não era isso que estava escrito aqui, não. Eu vou ler agora aqui. Qual é o filme dirigido... Oxi! Qual é o filme dirigido por Jordan Pelle e Sérgio Malandro? Olha a pele que habita. A pele que habita. Corra. O que é escrito aí? Está escrito aqui. Olha a pele. Agora eu já falei, pode ler. Está pele, só que não sei se é pele, porque tem dois E aqui. Não sei. Ah, essa aqui eu vou rir. Vai. Por que cancelei o serviço do aplicativo de música? Estava demorando. É que acelerou. Porque o Spotify... Boa. Você gostou, Marquinho? Está pensando em se cagar já? Tenta. Eu não posso rir muito não se eu não me cago. Qual parente não pode ser secretária de dentista? Meu pai que é foragido da polícia. Estelionatário. Essa é quem está no papo. Essa é quem está no papo. Vou ler como é que está escrito aqui. Não sei se tem uma ênfase. Não sei se tem que dar algum... Algum time. Um tom diferente. O descendente. É piada que precisa de um time, né? Que se você só sair falando assim... Por que Dona Florinda nunca investe em ações de curto prazo e poupança? Fala de novo, fala de novo. Por que Dona Florinda nunca investe em ações de curto prazo nem na poupança? Fala de novo. O Bebe Medina. E o Curupira, dançando um óleo. E o Bebe Zaú. O Retaniador. Deixa eu ler aqui, deixa eu ler aqui, deixa eu ler aqui. Qual cavaleiro que participava de vários leilões ao mesmo tempo? Shiryu. Não sei o ótimo. Eu sou maravilhosa. Sabe que horas são? Dois. Dois horas. Exatamente. Quem foi o presidente norte-americano que todos queriam que engravidasse? Eu nunca fui pra América, não. Você está onde agora? Você é um continente americano, né? É. Não sei. Jorge Embucho. Eu não entendi. Embucho. 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 Jorge Embucho. Agora que eu entendi. Caramba! Ai, meu Deus! Caralho, mano. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Insgava-se! Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau!